Oi nação, tudo bem? Meu nome é Milena Villela Banks Miranda. Eu gosto de chamar ela de Mi, mas a maioria do pessoal me chama só de Milena. Eu tenho 21 anos, eu sou ponteira e eu sou natural de Santa Catarina, Canoinhas. Apesar de ter morado a maior parte da minha vida em Curitiba, no Paraná. Eu comecei a jogar com 12 anos, em 2012. Foi assim, não forçado, mas a minha família queria que eu praticasse algum esporte. E meu pai e minha tia já tinham jogado vôlei. Minha tia inclusive aqui no Rio, ela jogou no Botafogo e no Sijuca. E inclusive já jogou, treinou aqui na Urca também, é bem bacana. De lá eu fui pro Curitibano, lá em Curitiba, onde eu joguei uns 3, 4 anos. Depois pro Pinheiros, em São Paulo, onde eu passei os últimos 4 anos. E agora a última temporada, minha primeira temporada no adulto, foi no Curitiba Vôlei. E agora eu estou aqui no Sesc Flamengo. Sou muito competitiva, muito persistente, muito aguerrida. As minhas principais, na verdade a minha principal meta aqui no Flamengo é trazer o título pra casa. Ponto. Eu me inspiro na Fernanda Garay. Pra mim ela sempre foi uma referência de tanto atleta como pessoa. Ela sempre foi uma pessoa gentil com todos, alegre. E a figura dela dentro de quadra me motiva. O jogo que mais me marcou foi o meu primeiro jogo jogando como adulta. Minha primeira partida de adulta. Foi na Copa Brasil, ano passado, contra o Praia Clube. E eu fui jogar contra a Fernanda. Então eu estava naquele nervosismo que as meninas do meu time foram até me acalmar. E graças a Deus foi uma ótima partida. Pra mim foi inesquecível. Eu consegui me soltar, jogar bem e jogar de igual pra igual ali contra as meninas que eu sempre olhei e admirei. Então foi um jogo bem marcante pra mim. Eu tenho o sonho de ser campeã da Superliga pelo Sesc Flamengo. Eu acho que é normal a gente passar por essas dificuldades e esses pensamentos. E é meio inevitável, né? Uma hora a gente vai balançar. E eu tive uma experiência recente que eu estava certa que eu ia parar, que eu ia desistir, que eu ia estudar. E estava muito grata por tudo que tinha vivido no vôlei. E surgiu essa oportunidade de entrar no adulto, que foi inclusive ano passado, ali no Curitiba. E era pra mim... Minha família inclusive me apoiou nessa decisão, porque eles viam quanto eu estava já certa pra isso. Mas a partir do momento que eu dei esse clique, que eu vi que eu não conseguia ficar sem. Eu fiquei dois meses ali sem. Eu falei, não, não dá pra ficar sem vôlei. E que eu voltei a... Será que eu vou? Estava todo mundo ali me apoiando de volta. A família toda deu esse suporte. Mas eu acho que essa que é a importância da persistência, sabe? Você pode balançar, não tem problema. Mas você tem que continuar firme ali. Bom, eu acho que, assim, quem eu devo citar mais, que esteve comigo durante todos os momentos, é a minha mãe. Mas eu não tenho como deixar de falar também do meu pai, da minha tia, da minha avó e do meu primo. Que foram ali... É o quinteto, né? Da minha família que sempre esteve ali nos jogos, iam acompanhar os treinos, os jogos. Quando eu pensava em largar, desistir, eles estavam ali. É a minha base, né? Então eu sou muito grata e eu só estou aqui onde eu estou hoje. Conquistei tudo que eu conquistei graças a eles. Hobbies, eu tenho alguns. Eu gosto bastante de ir à praia, tanto para ler, para correr, para ficar com minhas amigas. Agora, né? Isso é um hobby de agora, porque antes lá em Curitiba era no máximo uma piscina em aquecida. E eu gosto muito de cozinhar também. Então sempre que eu tenho um final de semana, eu gosto de fazer um bolo, uma torta, um mousse, e alguns pratos diferentes. Então, o meu hobby é comer. Se eu não fazer tata de vôlei, eu com certeza seria chefe de cozinha. Não tenho dúvida. A nação pode esperar de mim todo o meu coração, toda a minha dedicação, toda a minha garra. E assim que vocês puderem estar de volta nas quadras com a gente, toda a minha doação também de energia com vocês. E vocês são muito importantes e estão sentindo a sua falta. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que está torcendo, assistindo. E contamos com a torcida de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.